Oi, tudo bom, gente? Olha só, hoje estamos em um local um pouco diferente, né? Sinal de que teremos algo a fazer nesta mesa aqui, porque ela só aparece quando a Pró-Maria tem alguma coisa de inusitada, de interessante para mostrar para vocês. Nossa aula de número 18, sexta-feira, dia 23 de abril. E a aula de que matem mágica e ciências da natureza. Vamos lá? Vamos para o nosso slide e mostrar aqui para vocês. E, obviamente, a gente vai continuar aqui com o nosso tema geral dessa semana, serviços públicos, com direito de todos. E que serviço público é que vamos falar hoje de tão inusitado? A prova é até voltar aqui o slide e fazer alguns questionamentos para vocês. Bom, aqui nesse primeiro slide, que é a capa, na verdade, da nossa aula, tem o que aí? Alguém consegue imaginar o que seria isso? Bom, é uma foto que não diz muito assim, para a gente olhar e dizer assim, nossa, já sei o que é. Bom, essa foto aí é uma estação de tratamento. Uma estação de tratamento de quê? Água ou esgoto, né? Então, vamos conversar hoje sobre essas estações de tratamento. Sobre a água, sobre a importância da água, né? Para a realização de determinadas atividades e refletir também, né? Porque é uma coisa tão importante, ela precisa ter determinados cuidados. Então, vamos falar aqui sobre a água hoje. Bom, o tratamento de água é um longo processo, né? De transformação pela qual a água passa, até chegar em condições de uso para abastecer a população, independente da função que ela terá. Então, a água, ela passa por todo um processo de transformação. E como que é esse processo de transformação? São vários, vamos imaginar a grosso modo aqui, né? Vamos pensar como se a água fosse, se a água passasse por vários filtros, e esses filtros fossem tirando essas impurezas, essas coisas que deixariam a água, o que é ruim, o que cientificamente seria imprópria para o consumo. E aí, no final, ele diz, olha, independente da função que ela terá. Porque, vamos pensar aí na nossa casa. Acordei. O que eu faço? Escovo os dentes. Usei a água. Vou tomar café. O café foi feito com água. Tá. Demorei um pouquinho, aguardei aqui o início. Eu vou começar a me arrumar para a aula para a Maria. Né? Tomei banho. Água. Lavei cabelo. Água. Tirei a roupa depois da aula para a Maria, porque minha mãe, o meu responsável, vai fazer o quê? Lavar a roupa. Água. Minha mãe, o responsável, meu pai vai fazer o almoço, ou minha irmã, meu irmão, não sei. Água. Então, a água, ela está presente o tempo inteiro. Sem contar, às vezes, que você aí bebe água durante o quê? Durante o dia. Por quê? Se a gente não bebe água, olha, todo mundo vai começar o quê? Passar mal. Ficar o quê? Desidratado, que é o termo que se usa quando a gente não bebe água, e vai passar mal. Eu acho que ninguém aqui quer isso. Eu não quero. Você quer, Anderson? Anderson, eu acho que não quer também, não. Vamos lá. Assim, depois de captada nos rios, barragens ou boços, né? A água, ela é levada para a estação de hidratamento, onde passa por várias etapas, que será o quê? Mais complexa, dependendo das impurezas existentes na água. Então, assim, às vezes a gente olha para a água e vê ela transparente, né? Poxa, essa água está limpa. Só que a gente não imagina que ali dentro pode ter o quê? Alguma bactéria, alguma coisa, e aí ela precisa passar por um processo de filtração, decantação, depende muito do quê? Da impureza que aquela água tem. Mas aí só quem vai saber disso é o especialista. A Pramaria não é especialista em água. Ela está aqui só para explicar para vocês que existe esse processo que a água precisa passar. Olha aí essa imagem, né? A estação de tratamento de quê? De água, de onde? De feira de Santana. Então, aqui em feira, nós temos a estação de tratamento. Bom, por fim, né? A água está pronta para o consumo, né? Permanecendo armazenada em reservatórios fechados, impermeabilizados para o quê? Depois de todo esse processo, ela vai ser distribuída para a população. Então, ela só pode chegar na sua casa depois de passar por todo esse processo. A Embasa, né? Que é a empresa baiana de saneamento, ela não pode pegar água lá no rio, só passar pelo cano e na sua casa. Ela precisa passar por um processo para que essa água, ela possa ser o quê? Consumida. Porque se ela não passar por esse processo, ela simplesmente vai transmitir doenças, né? E eu acredito que a Embasa, por ser uma empresa séria, ela não vai querer que aconteça isso com a população e também porque seria criminoso, né? Vamos que vamos. Bom, a Estação de Tratamento de Água, né? Que é a ETA, a Estação de Tratamento de Água, do Sistema Integrado de Abastecimento de Feira de Santana, ela produz a água que abastece seis municípios da região. Lembra que lá na semana passada, a PRO falou sobre os municípios que eram vizinhos à feira? Pronto. Esses vizinhos também se beneficiam de feira, né? Tipo, a água que é tratada aqui em feira, ela vai abastecer Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo, Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis. Atendendo cerca de 800 mil pessoas. Gente pra caramba! Imagine só, 800 mil pessoas! Não são 80, não são 800 pessoas, são 800 mil! Muita gente, né? Bom, aí imagine, né? Se acontece alguma coisa e falta esse tratamento de água. Quantas pessoas não iriam ficar em situações complicadas aí por falta de água? Bom, a água que é fornecida pela Embasa ao município de Feira de Santana, ela é captada, né? Na barragem Pedra do Cavalo. Essa barragem Pedra do Cavalo, ela fica a poucos quilômetros de Cachoeira e São Félix. Quem chega ali na ponte de Cachoeira e São Félix consegue visualizar, quando ela dá com as portas abertas, né? Bonito de se ver. E tratada na estação de tratamento de água, situada no município de Conceição da Feira. Bom, e essa água de lá, ela vem pra aqui, pra Feira também, ela passa por um processo aqui em Feira, e depois ela vai pras casas. Em Feira de Santana, podemos encontrar a estação de tratamento de esgoto Subaé. E aí tem essa foto aqui. Ah, deixa eu só botar uma coisa pra vocês, desculpa. Essa foto que tá aqui é a... é a Pedra do Cavalo, tá, gente? Não é uma foto isolada, não. É a foto de lá mesmo. Bom, em Feira de Santana, podemos encontrar a estação de tratamento de esgoto Subaé, situada num bairro aviário, né? Os alunos aí das escolas do bairro aviário mandam um alô aqui pra Pró, dão uma moralzinha pra gente, dão um like, falam aí Pró, tô aqui, sou de tal escola, a gente quer saber. No local é realizado o tratamento dos esgotos lançados nas redes coletoras e, posteriormente, descartado no meio ambiente. Aí a Pró mostrou essa foto aqui. É uma foto de uma rua que não tem saneamento. Agora imagine só, se nenhuma rua da cidade tivesse esse saneamento básico, se esse esgoto todo fosse jogado, né, nas ruas, se não existisse essa... essa estação de tratamento de esgoto. Imagine só como nós iríamos viver, né? Imagine o caos que seria, a confusão que seria e quantas doenças, na verdade, acabaríamos tendo, né? Bom, são inúmeros, né, os malefícios da falta de água. e nosso planeta. Bom, numa perspectiva mais superficial sobre esse problema, poderíamos elencar três principais problemas, né? A morte da flora, a Pró vai explicar agora, a flora, na verdade, é tudo que está correlacionado com as plantas. Flora, plantas. E a fauna, que são quem? Os animais. Por que, Pró? Por que a morte da flora e da fauna? Gente, a água, ela é essencial. Vamos lembrar do experimento lá, da sementinha de feijão, de girassol ou de milho. Se eu só coloco a minha sementinha e eu não molho, ela vai para algum lugar? Ela não vai nascer. Já a fauna, né, os animais. Você consegue ficar sem água? Você consegue, Anderson? A Pró não consegue. Inclusive, temos água aqui, né? Porque o animal também não consegue ficar sem água. Então, se a falta de água, ela realmente fica por um período muito longo, o que acontece? Esses animais, eles acabam morrendo. A mesma coisa acontece com as plantinhas, né? A escassez de alimentos, né? Já que a agricultura seria prejudicada. Então, se tem a morte da flora, se as plantas precisam da água, obviamente que as plantas da agricultura também. Então, você fica sem o quê? Sem alimentos. E milhões de pessoas no mundo morreriam de sede. Porque o ser humano, ele precisa de água para sobreviver. E aí, a Pró trouxe duas fotos para vocês, né? Peixes que morreram em um riacho. A água estava poluída, eles acabaram morrendo. E dois gados, na verdade, que estão bebendo água, que suja, porque não encontraram água em outro lugar. Então, o que eles estão encontrando é essa daí, é que elas conseguem beber. Porque o animal, ele precisa de água de qualquer forma, né? A água nossa de cada dia, quando não bem tratada, pode ser uma fonte intensa de doenças, né? E as doenças transmitidas pela água surgem quando ingerimos ou usamos água potável contaminada. Essa contaminação pode ocorrer por fezes humanas ou de animais ou por outras coisas que a água pode estar contaminada. Por isso, a importância, né? Dessas estações de tratamento. Porque imagine só, se a gente consome essa água, gente, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo, né? De preparação para o consumo. E aí, todo mundo ia ficando doente, doente, quando pensasse que não. Olha que foto, né? As principais doenças transmitidas pela água são diarreia infecciosa, cólera, cólera, desculpa, leptospirose, hepatite e esquistossomose. Detalhezinho aí para vocês, né? A prova não vai dar spoiler, porque aqui a gente não dá spoiler. Vocês vão pesquisar sobre isso aí. O que são essas doenças? Eu conheço todas elas? O que é essa diarreia infecciosa? Não sei pesquisar, procurar saber com quem sabe, com um adulto, com o seu responsável. Pergunta para a pró que está lhe acompanhando aí na sua escola, mas não deixa de fazer o quê? A atividade. Do lado tem uma coisa aí meio que errada, né? Nessa imagem. Tem uma pessoa bebendo uma água que está um pouquinho suja, né? Um pouquinho, com muita bondade da pró. Pode-se beber essa água suja? Eu acho que não. Porque se a gente bebe essa água suja, o que acontece, hein? Olha, diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, hepatite, o quê? Extossomose. Doenças aí gravíssimas e que podem prejudicar vocês bastante. Lembra que teve uma imagem, né? Nessa semana que a gente falou sobre serviço público, que tinha uma criança próximo de um riacho bem suja. e a Pró falou, olha, o erro não está só no fato do riacho ser sujo, da criança estar só também. E quer a Pró falou isso pra vocês? Bom, algumas medidas básicas são fundamentais para evitar essas e outras doenças. Vamos aqui, dica, né? Da gente pra vocês. Lavar bem as mãos e os alimentos. Toda aula, eu, Pró Maria, né? E Andressa, a gente falou com o que pra vocês. Lavar o quê? A mão. Lava a mão. Principalmente agora que a gente tem uma doença tão séria, né? E que a gente tem que estar higienizando a mão. E não é só lavar assim, é lavar, ó, entre os dedos, ó, direitinho, passar bem essa mão. Beber apenas água filtrada ou fervida, porque essa ação de filtrar ou ferver a água, ela tira também muitas dessas coisas que trazem essas doenças. Não fazer as necessidades fisiológicas em locais não apropriados. Por que são necessidades fisiológicas? Cocô e sisi. Não pode fazer em locais não apropriados. Onde a gente faz essas coisas? No banheiro. Não deixar expostos recipientes que podem acumular água. lembrando aí o que? A transmissão do mosquito da dengue, né? Tampar a caixa de água. Não só por conta do mosquito da dengue. Mas para e pensa. Se uma água, né? Ela... Se a caixa d'água fica aberta, sujeira vai cair dentro. Então a água, ela vai ficar contaminada. Não adianta a Embasa mandar água limpa para a sua casa se a caixa d'água fica aberta. Não jogar lixo em ambientes aquáticos, ou seja, em ambientes que tenham água. E em locais impróprios para o descasso desse material. Porque às vezes a gente joga em um lugar e diz, ah, mas aqui não é um rio não, é só o chão. Primeiro que jogar lixo no chão já está errado. Aí eu vou jogar aqui porque não tem problema nenhum. Mas esse lixo acaba indo para onde? Para nascências de rios. Acaba o quê? Poluindo o meio ambiente. Porque lugar de lixo é no lixo, né? Evitar água de enchentes em locais em que a qualidade da água não é conhecida. O que é evitar água de enchente? O que é um enchente? Quando chove um monte, chove um bocado, a água vai subindo, 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 subindo. E às vezes a gente se empolga, quer brincar na chuva e vai brincar naquela água que acumulou na frente da casa da gente. Mas ali também tem o quê? Doenças. Eu acho que ninguém quer ficar doente. Quer ficar doente, sem aula da promaria, não vai ter diversão, não vai ter graça. Melhor não, viu, gente? Então, isso são o quê? Cuidados. Olha só. A atividade, né? Aí a prova lembrar para vocês o quê? É uma atividade proposta pela Secretaria de Educação. Certo? O professor de vocês pode fazer essa atividade ou não, certo? Ele vai olhar a turma, vai ver o que a turma necessita naquele momento. e ele é que irá decidir. Certo? A Pró Maria está aqui para auxiliar o professor que está aí junto com você. Então, vamos lá. Atividade. Oi, criança. Agora que você já está bem informado sobre serviços públicos e estão mesmo, que a Pró e Anderson aqui é só informação, informação bacana. A importância deles para todos os cidadãos. Será que em seu bairro todos esses direitos são garantidos? Será que aí, na zona rural? Todos esses direitos são garantidos, o pessoal do distrito. Responda os questionamentos abaixo e, em seguida, acesse o link para entender melhor como funciona o sistema de saneamento básico. Tudo isso aí está no material de vocês. Como acontece o fornecimento de água na sua casa? E aí, como é o fornecimento de água? Ela vem de uma cisterna? Ela vem de um poço artesiano? Ela vem da Embasa? Na sua casa, há reservatório de água? Aqueles tanques? O pessoal aí da zona rural, aquele tanque bem maior que coleta água da chuva? A conta de água da sua família é alta? E dentro da conta de água, será que você paga a rede de esgoto? O que você acha que torna a conta de água mais cara? Por que será que a conta de água pode ficar mais cara? Né? Bom, vamos então, né, ao nosso vídeo falando sobre saneamento básico aí para vocês. A prova vai passar, né? Vamos que vamos. Olá, pessoal. Hoje, a nossa aula vai falar sobre água e saneamento básico. No Brasil, existem muitos rios e riachos. Eles estão por toda parte, inclusive, em grandes cidades, mas, muitas vezes, eles se tornam praticamente invisíveis no meio de tantas edificações. Quando uma cidade cresce, é muito comum que os rios e riachos sejam canalizados, ou seja, conduzidos para dentro de grandes canais ou tubos, que podem ficar por cima ou por baixo do solo. Saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à população. Fazem parte dessas ações o tratamento da água, a coleta de lixo e de esgoto e o tratamento do esgoto coletado. No Brasil, o saneamento básico é um direito dos cidadãos. Nos locais sem saneamento básico, as pessoas correm mais risco de contrair doenças como desenteria e verminoses. Isso acontece porque a população entra em contato com a água, lixo e esgoto, contaminados com organismos que causam doenças. De onde vem a água que usamos? A água que chega às nossas casas é obtida de reservatórios chamados mananciais. Esses reservatórios podem ficar acima da superfície como rios, lagos, represas e açudes ou abaixo da superfície como as águas subterrâneas. A construção irregular de moradias nas grandes cidades muitas vezes próxima de áreas de mananciais tem causado muitos problemas de poluição desses reservatórios. Lixo e esgoto não tratados acabam sendo lançados neles e contaminam a água que vai abastecer as casas. O caminho da água até a sua casa Antes de chegar limpa na sua casa a água dos mananciais é tratada. Isso é feito pois mesmo parecendo limpa essa água pode conter impurezas e micro-organismos que causam doenças. Por isso ela passa pelas estações de tratamento de água onde se torna potável isto é própria para consumo. Primeiro a água retirada do manancial nesse caso de uma represa e é levada para a estação de tratamento de água. No caminho atravessa grades que impedem a passagem de materiais maiores como galhos. A água é misturada com produtos químicos como cloro para eliminar micro-organismos que causam doenças. Para retirada de sujeiras menores a água recebe produtos químicos e passa por filtros. Já filtrada a água recebe mais cloro para garantir a eliminação de micro-organismos. Nessa etapa também pode haver adição de flúor. A água vai para reservatórios e é então distribuída para as casas escolas prédios hospitais e etc. Pronto apareci deixa só Anderson chegar aqui agora cadê Anderson Anderson eita está chegando agora então vamos lá a Prodão vai passar o vídeo inteiro para vocês o link do vídeo está no material disponibilizado pela CEDUC para vocês para a realização da atividade porque é um vídeo um pouco maior do que a Prod geralmente coloca aqui no material para vocês mas vocês vão poder assistir isso aí em casa com calma tudo direitinho mas passou até aí para vocês verem o seguinte todo o processo que a água passa até chegar à sua casa de colocar cloro de passar por adição de produtos químicos tudo isso para garantir que a água que chegue na sua casa ela seja uma água que limpa e própria para o consumo vamos voltar aqui para os nossos slides vamos lá e aí tem um texto para vocês que também está lá na atividade de vocês a rede de água e esgoto a água ela chega às torneiras das casas por meio de uma rede de canos que atravessa as ruas da cidade a água geralmente é bombeada de represas ou de rios e é tratada antes de ser distribuída para a população assim a água da represa torna-se potável isto é pode ser consumida serve para beber e pode ser usada no preparo de alimentos e também na higiene pessoal vamos ver como a água dos rios ela é tratada a água é retirada dos rios ou represas por meio de equipamentos chamadas chamadas bombas de água e conduzida através de cano até uma estação de tratamento e aí tem um esquemazinho aqui tudo bonitinho a imagem com os nomes dos lugares na estação de tratamento a água passa por vários processos por exemplo pelos filtros de areia de várias camadas que ajudam a retirar a sujeira e também recebe produtos químicos como o cloro que mata dos micro-organismos a água limpa vai para o reservatório de onde é distribuída para casas edifícios e indústrias da cidade por meio de uma rede subterrânea de canos bom depois de usada a água vai para o esgoto por meio de encanamentos subterrâneos até a estação de tratamento do esgoto apenas depois de passar pelo tratamento a água pode ser devolvida aos rios e represas para voltar a ser utilizadas pelas pessoas no entanto muitos municípios ainda não tem serviço de tratamento de esgoto que é despejado diretamente em córregos e rios isso coloca em risco a saúde da população e faz aumentar muito os tratamentos e cuidados com a água que vai ser distribuída à população então vamos agora a nossa atividade como é feito o tratamento de água a profa falou que já sobre isso quais os riscos que a falta de saneamento básico podem causar para a população existe saneamento básico em todas as ruas da nossa cidade por que que podemos consumir por que na verdade não podemos consumir água diretamente dos rios e lagos construa ainda no caderno com as informações do recibo de água você vai pegar um recibo de água da sua casa um gráfico de barras o que é um gráfico de barras você vai desenhar as barrinhas para poder fazer isso aqui pode pedir orientação para o seu professor com os últimos seis meses de consumo não esqueça como se faz um gráfico pode retomar uma das atividades anteriores que explica passo a passo os procedimentos porque a gente fez um gráfico na verdade lá na aula que a gente fala sobre energia foi isso o consumo de energia elétrica então você pode fazer isso aí lembra dos vidros que a Pró trouxe para vocês na última aula e aí a gente conversou que a gente colocou a terra tudo direitinho pronto hoje a Pró vai fazer um experimento bem simplesinho na verdade ela acabou trazendo uma água nada limpo aqui para vocês a água na verdade é uma água suja e essa água a Pró pegou a água aqui da torneira dos estúdios para a gente e mexeu quando ela mexeu ela colocou aqui começou a dar a água e aí o que foi que aconteceu ela foi o tempo foi passando e as partículas pesadas se vocês repararem elas ficaram aqui embaixo não me disse a decantação e aí a Pró vai fazer um experimento para vocês primeiro ela vai usar esse filtro aqui certo é um filtro de café e aí aqui ela vai despejar não tem nada aqui dentro ela não usou nada é como água pura mesmo derramou um pouquinho estão vendo que a água que está caindo na verdade ela continua uma água suja não está mudando muita coisa vou até mexer aqui para poder vocês verem que a água ela é mais suja que isso tá gente aí dá para ser também um pouco mais suja erros de gravação aqui ó está vendo a água suja pronto essa água aqui seria uma água sem passar por nenhum tipo de processo certo percebam também que ela desceu bem mais rápido para a vasilha sem problema nenhum né e aí a prova vai utilizar isso aqui é um filtro de papel como a gente acha isso no mercado mas você pode colocar um pano um paninho de prato velho da sua casa um tecido que já esteja bem bem usado aí né e aí o que que acontece a prova vai colocar o filtro aqui né e depois que ela colocar o filtro ela vai jogar essa água né ela vai até devolver aqui para vocês verem um pouco a diferença devolver um pouquinho e aí ela vai colocar aqui vamos lá vamos que vamos e aí você vai conseguir ver a diferença vou despejar aqui um pouquinho de volta porque não tem muita água aqui não a prova não trouxe muita água ela vai deixar aqui e aí a prova vai mostrar para vocês olha só a água ela já demora tá vendo ela demora muito mais tempo para poder cair a água que cai já é uma água bem mais limpa porque as impurezas elas vão ficar onde aqui no filtro depois a prova vai mostrar as impurezas para vocês aqui dentro do filtro certo então faço na casa de vocês sugem um pouquinho de água com terra né e reparem como a água que foi filtrada que obviamente não é esse o processo né não é um processo tão simples que a embasa faz mas vocês vão conseguir observar a diferença entre a água que foi filtrada né olha como demora tá demorando pra caramba por quê porque demora né pra água escorrendo porque as partículas as sujeiras estão todas aqui certinho a gente não vai ficar aqui pensando a gente ia passar com um vídeo de uma hora uma hora e meia eu acho que não é isso que vocês querem deixa eu passar pra cá que aqui é cheio de experimentos somos quase cientistas malucos certo mas é deixa eu passar pra cá acho que dá pra observar né que a água daqui já tá bem mais limpa do que a outra olha só a diferença eu vou até colocar uma em cima da outra perceberam porque a daqui ela foi o que a filtrada foi filtrada de uma forma bem grosseira pra vocês conseguirem observar e que dentro na verdade fica o queixo pra despejar aqui pra vocês verem olha só a quantidade de sujeira que tá aqui dentro tá vendo ó vira é assim mais ou menos que funciona as centrais de tratamento de água ela passa por vários filtros bem mais potentes do que esse improvisado da Pro então vamos aqui voltar nosso slide né e o que lavem as mãos usem álcool em gel certo e usem o que máscara e façam experimento né que a gente quer ver os experimentos de vocês né Gustavo mandou já o experimento dele do feijão aí pra gente tá aí parabéns e o Gustavo a Pro gostou de ver o seu feijão viu a diferença entre as duas possibilidades beijo da Pro até a próxima um beijo aí de Anderson né ó Anderson chega tá feliz gente colocou a máscara errado colocando a máscara errada vamos fazer um tutorial ensinando o Anderson a usar máscara beijo aí da gente pra vocês até nossa próxima aula a ں Legenda Adriana Zanotto